Olá talentosas, olha eu aqui novamente com mais uma florzinha, essa aqui vi elas em alguns canais não tinha nome, o nome era flor de citim, vou colocar o nomezinho dela aqui de flor coração porque as pétulas dela parece um coração, fiz essa aqui com duas camadas, essa aqui só com uma faixinha de bebê, vocês podem fazer aqui no bico de pato, tá vendo? Essa é preta, então vamos lá para as medidas coloquei o nome dela de flor coração aqui, tá? Você vai precisar de fita de citim número 9, 10 pedaços de 8 centímetros tem menina fazendo com 10 centímetros, eu preferi com 8 centímetros, tá certo? São 10 pedaços já adiantei aqui a primeira parte, 5 pétalas e agora vamos fazer, vocês vão precisar de um círculo de feltro coloca aqui um chatom, alguma coisa, tá? Para vocês possam decorar até um aplique de biscuit então, vamos pegar aqui a linha agulha e vamos fazer o seguinte, é 8 centímetros esse, vocês vão dobrar aqui no meio, vamos fazer uma marcação, tá vendo? E outra marcação aqui vai ficar tipo um X aqui, não dá para ver, né? Então vocês façam isso assim só para marcar o meio dele, aí vocês vêm com a linha agulha, deixa eu acender a luz aqui que está muito escuro agora melhorou, olha aqui, tá vendo? Vocês veem aqui, ó, é na parte de cima para baixo e aqui no meio sai aqui no meio, se vocês quiserem colocar uma pérola, vocês coloquem aqui assim como eu fiz nesse, ó, tá vendo? Tem uma pérolazinha, ó aí, aqui é o momento de colocar a pérolazinha, eu estou sem a pérolazinha aqui então vai ser sem pérolazinha mesmo aí saiu aqui, ó, no mesmo cantinho coloca e sai aqui na ponta e assim puxa aqui a linha e vira para cá puxa assim, olha tá vendo? Vai ficar assim vendo aqui? Aqui vocês vão dar um ponto vai dar um ponto aqui já arremata logo pronto, fez isso corta vai ficar assim tá vendo? Olha coloca aqui e vai fazer o próximo pronto, meninas vocês vão pegar novamente outra parte, outra pétala vai dobrar aqui no meio tá? Vai fazer essa marcação e outra aqui não precisa ser até o final é só para marcar o meio pega a parte brilhosa do citim para cima e coloca a agulha aqui, ó de cima para baixo e vem aqui nesse meinho sobe e entra de novo entrou aqui, subiu no mesmo lugarzinho um pouquinho perto do outro ponto e aqui sai aqui, ó na ponta aqui, tá vendo? olha aqui vai ficar assim, ó um pontinho bem pequenininho aqui aí vocês viram para o lado fúsculo puxa aqui, ó puxa vai ficar essa dobrinha aqui e aqui vocês vão dar o ponto o acabamento aqui tá vendo? passa isso nas dez nas dez pétalas corta aqui eu já adiantei aqui os outros já estão feitos e aqui vamos costurar vamos fazer a junção das pétalas deixa eu dar o nó aqui na linha e vamos fazer isso, ó tá vendo aqui? vai juntar aqui, olha e aqui vai dar o pontinho um dois três quatro tá? quatro vem cá outra aqui assim mais outra aqui são duas camadas de cinco pétalas no total dez pétalas depois a gente arruma aqui, tá? quatro pontinhos dobrou aqui, ó junta tudo um, dois três quatro pronto agora vamos arrumar aqui deixa eu ajeitar aqui que a linha embaralhou tudo eita lá peraí, gente cuidado aí na hora de de vocês pronto peraí deixa eu só arrumar aqui pronto, meninas já ajeitei aqui porque a linha enganchou olha tá vendo aqui? tá vendo? aí aqui vocês puxam e vai juntar aqui, olha com a primeira que vocês começou faz essa junção aqui puxa direitinho pra franzir eita gente peraí gente só ajeitar de novo que a linha enganchou aqui pronto juntou tudo aí tá vendo aqui faz o acabamento junta as pétalas tudinho franzir aqui mas aqui atrás é a mesma coisa só dá uma ajeitada aqui pra ficar legal e a palinha no INIAP aconteceu aqui comigo corta aqui pronto deixa eu ver aqui olha aqui tá vendo? aí vocês vem com a cola quente coloca aqui assim e vem com a outra parte que já está aqui pronta e coloca assim ó essa parte assim tá vendo? coloca aqui coloque aqui atrás o círculo de feltro deixa eu ver se está bom o tamanho corta só um pouquinho aqui vocês podem fazer essa flor um broche também ela fica linda com o broche colo aqui ó atrás direitinho pode fazer um broche pode estar num arco eu estou sem chatom redondo que combina com essa cor vou botar esse aqui mesmo aqui assim não tenho uma preque de biscuit que eu tenho pouquinho ali que foi eu mesma que fiz aqui ó pronto tá aqui a flor coração aplique aí até numa roupa dá pra fazer aplicação podem fazer ela só com uma pétala feito essa tá vendo? e com duas pétalas e se quiser colocar aqui ó uma pérola já costurando junto ou até um pedacinho de manta de estraz só uma pedrinha aqui fica lindo tá meninas? mais um moldeirinho vou colocar esse aqui nessa faixinha de bebê ó essa faixa larga aqui já tá pronta é só colar aqui sim tá vendo? tá aí até o próximo vídeo meninas fiquem com Deus e mais um moldeirinho aqui pra o cantinho pra o meu cantinho boas vendas pra vocês e vamos aprender a fazer lacinhos fruzinhas de cetim de gorgorão tchau meninas fiquem todas com Deus até o próximo vídeo